para distribuir a ação. Conte comigo, nessa consultoria, nessa mentoria, hoje eu tive o prazer fazer duas, até também um aluno da pós. O que eu sempre faço? Eu consigo olhar a peça, consigo alterar, incluir, dar sugestões. Essa plataforma é fantástica para a nossa mentoria, é muito legal. Se for no terceiro botãozinho, tem um computadorzinho, está vendo? Ah, sim. Esse computadorzinho, se vocês clicarem, vai aparecer a tela de vocês. Eu consegui enxergar o que vocês estão enxergando, no computador e no celular. Então, eu não sei quem que vai abrir, para não aparecer três vezes, mas quem for abrir, pode clicar aqui em compartilhar, vai aparecer uma telinha, clica nela, vai ficar azulzinho, já vai aparecer para nós. Todo mundo vai ver aqui. Bem legal. Não, está ótimo. Carol, você quer compartilhar ou eu compartilho? Acho que você está com a versão final, não está não? Ou você fez alguma alteração? Acho que é melhor você, Renata, você pode ter mudado. Não, eu vou abrir aqui, então. Olha lá, vamos fazer igual inventariante, eu não quero ser, não quero ser, aí vai o juiz, nome o inventariante e cobra mensal, hein? É porque essa ação já foi, voltou, foi, voltou. Foi, voltou. Eu quero uma, olha, outra modifica, aí volta para olhar, e assim vai. Mas vai dar certo. É bom assim, Carolina, é sinal que é coisa bem feita, bem discutida, né? Sim, exato. Aqui a tentativa é sempre pelo melhor. É, não. É, é bem discutida. É isso aí, olha que legal, já estou vendo a peça aqui, olha lá, o endereçamento, né? Quer que dê zoom, professor? Pode, pode, muito bom. É, eu acho que pode. E eu consigo nessa plataforma, eu consigo também tirar foto, eu consigo alterar, viu? Eu consigo também aumentar a imagem, bem legal. Aqui, professor, eu não sei, o senhor vai guiando a gente aqui. Conte comigo, vamos lá. Eu estou aqui para proteger vocês, atualizar e proteger a imagem de vocês, vamos lá. Olha só, então o espólio, tá, vai fazer no espólio, foi a decisão de vocês é fazer para o espólio, né? É, porque eu pensei na questão de sucumbência. Tá, entendi. Então, uma estratégia. Então, nesse ato representada, aí vem a reintegração de posse com tutela de urgência. A grande dica que eu dou na reintegração de posse, infelizmente, quando nós temos a oportunidade de trabalhar com uma reivindicatória, é sempre a melhor opção, porque a reivindicatória tem até a súmula, né? A súmula 487, que diz, numa discussão de posse, prevalece quem tem o domínio. Pena que a gente não consegue trabalhar aqui com a reivindicatória. Por quê? Porque o formal de partilha não foi registrado, ou a escritura pública do inventário. Então, tem que ser ação processória mesmo. Na tutela de urgência, uma dica que eu dou com muito carinho, o juiz, para dar a desocupação, ele vai bater no critério da posse velha e posse nova. A parte contrária, ainda mais sendo advogada, ela não é boba. Ela vai falar que tem a posse velha, mesmo não tendo. E é onde o juiz vai acabar não dando ou marcando uma audiência justificativa. Então, uma dica que tem dado certo no Brasil todo, é trabalhar com o pedido de eliminar, para desocupação, mas coloca assim, caso não seja o entendimento de vossa excelência, que seja arbitrado o aluguel. Eu acho que você colocou. Colocou? Eu acho que está no final. Legal. Eu deixo, professor, eu mantenho aqui. Deixa eu olhar aqui. Quer ver? O que pode fazer? Eu colocaria essa informação até no nome da peça. Então, ficaria assim. Ação de reintegração de posse com tutela de urgência para arbitramento de aluguel. Para arbitramento de aluguel. Por quê? Nós estamos vivendo essa fase que nós conversamos até agora, de jurisdição defensiva. O judiciário vai falar, tem posse velha, não vou dar desocupação, não. Vai ter que ter audiência primeiro. Então, pelo menos, a peça já deixa muito claro que é algo diferente. Ó, ô juiz, ô juíza, eu estou seguindo uma outra linha aqui. Acorda aí, hein? O que eu quero é arbitramento de aluguel. E vocês provavelmente vão conseguir com facilidade, tá? Agora, o que precisa fazer, gente? Nós precisamos, pelo menos, de uma avaliação. Pega um corretor conhecido, uma corretora conhecida, ela nem vai no local. Ela vai fazer uma avaliação com base no que vocês estão falando. Ah, quanto que vale o aluguel ali? Mil reais? Dois mil reais? Mil e quinhentos? Dois mil? Mais um condomínio? Então, junta essa avaliação e pede o valor. Requer o valor de arbitragem de aluguel de mil reais, mil e quinhentos, ou arbitrado por vossa excelência. Mas sempre aponta o valor, tá? Tá. Vamos lá em relação... Eu só coloco aqui os dados dela que eu não tinha, né? Fica, fica à vontade. É até bom que a gente faz isso aí. Eu gostei, ficou numerada. Vamos ver os fatos aqui. Pode subir um pouquinho, viu? Pode, pode. Ótimo. Agora pode descer. Eu printei a tela aqui. O imóvel localizado, sala, edifício. Ocorre que, devido às circunstâncias alheia, a vontade do prometente vendedor e do prometente compradora, nunca houve a transferência da atualidade do imóvel. Ótimo. Aí o que eu faria aqui? Nós temos no Brasil uma tese nova. Eu até explico nesse meu dicionário aqui que eu escrevi aqui, que é o dicionário jurídico da Deplasto. Nós temos uma tese nova, que é a tese da posse alternada. Para ganhar essa ação possessória, nós precisamos provar a posse de algum jeito. Então o que eu dou como sugestão? Aqui onde aparece aqui, ó, nunca houve a transferência da titularidade do imóvel. Eu faria o que? Vírgula, vírgula, mas nunca impediu... Nunca impediu... Nunca impediu... A posse... Vírgula... Cuidando... Cuidando e fazendo... Cuidando e fazendo manutenção do imóvel. Depois vocês podem até trocar do jeitinho de vocês, mas só para a gente não perder a ideia, tá? Mas nunca impediu a posse. Cuidando e fazendo manutenções do imóvel de forma contínua, duradoura, constante, né? Olha lá. Periódica. Periódica. Por quê? Porque normalmente o judiciário, os assessores estão fazendo um resumo. O assessor faz um resumo e dá para o juiz, ó juiz, já fiz o resumo aqui. Então pelo menos ele já vai mencionar isso no resumo. Inclusive sempre teve a posse. Já está entrando na cabeça do juiz, né? Já está plantando a sementinha. Para que ele não pegue a gente e entenda que a gente não tem a posse. Perfeito, ó. Ótimo. Falecida a requerente em 1987, essa teve um filho e herdeiro aberto. Aí eu colocaria aqui, importante lembrar também, né? Talvez deixar em outro parágrafo. Aí pode... Aqui. Antes da falecida, aqui, ó. Importante lembrar que a falecida... Ou importante esclarecer, ó lá. Fica mais leve, né? Que a falecida... Requerente em 1987. Essa teve um único filho e herdeu. Perfeito. Pronto. Já ficou separado. Trabalhou um pouquinho a posse ali. Por quê? Como nós estamos no parágrafo segundo ali, até o segundo, terceiro, a gente tinha que falar que tinha a posse também. Porque senão o assessor, o que ele acaba fazendo? Ele acaba não contando isso no resumo. E aí acaba nos prejudicando, né? Pode ficar com a leitura viciada, né? É. De forma negativa. Porque é um telefone sem fio, né, gente? É um telefone sem fio. O juiz não vai ler a peça. Na verdade, ele vai ler só os pedidos. Então o assessor deixa pronto. Pelo menos nesse resumo a gente consegue entrar nesse resumo com a situação de posse. Perfeito. Olha lá. Durante anos, geriu o imóvel na qualidade inventariante, exercendo a posse e direitos. E aqui no quadro, o que eu dou como sugestão, né? Durante anos, o pai geriu o imóvel na qualidade inventariante, exercendo a posse. Exercendo a posse e aí vocês podem até informar aqui, de forma exclusiva. Já joga outra sementinha aqui, ó. Exercendo a posse de forma exclusiva. Conforme Enunciado 492 Da 5ª Jornal de Direito Civil O que a gente pode fazer aqui também, ó. Durante anos, geriu o imóvel na qualidade inventariante, exercendo a posse de forma fática e exclusiva. Por que fática? Porque tá ali na posse, né? Fazendo manutenção, cuidando, ó. Fática e exclusiva. Vírgula Conforme Enunciado 492 Da 5ª Jornal de Direito Civil Ou seja, nós jogamos a sementinha da posse de novo, exclusiva agora. Inclusive, o enunciado que fundamenta isso. Que a posse é um direito sui gênesis. E olha que legal. Conforme Enunciado 492 Da 5ª Jornal de Direito Civil Cumprindo Eu incluiria também Cumprindo a função social da propriedade. E olha que interessante, gente. Olha o que a gente fez agora. Nós incluímos um princípio constitucional. Se precisar recorrer Nós já pré-questionamos pra chegar em Brasília. Né? Pra chegar aí. Pra chegar aí. Pra chegar... Pra subir. Pra subir. Por quê? Porque tem que ter uma afronta à lei federal E tem que ter uma afronta à Constituição Federal. Recurso extraordinário e recurso especial. Tá aí, ó. Pronto. Já tá pré-questionado. Então, de certa forma, nós já estamos pensando Vai que dá um azar de perder a ação. Eu consigo recorrer, usar no recurso de apelação E chegar até o terceiro grau, né? Já tá protegendo aqui. Legal. Excelente. Ótimo. Na sequência dos anos, houve um novo inventariante nomeado. O filho Roberto. Perfeito. Mas você vê que no parágrafo segundo, no terceiro e no quarto Nós já plantamos a sementinha, né? Ou seja, não tem como o assessor que tá fazendo o resumo Não tem como ele não jogar isso no resuminho Que ele vai mostrar pro magistrado ou magistrada. No decorrer dos anos, Roberto Geriu de maneira a não prestar tantas informações Esclarecedoras sobre o acervo patrimonial Até que foi removido após... Tá. Ótimo. Deu pra entender essa palavra? Deu pra entender. Na verdade, houve a mudança, a substituição, né? Isso. Houve a substituição. Em resumo, é neta, depois o dinheiro é total, filha, tá? Agora, o que que é interessante? Eu acho que no cinco, a gente já tem que parar de contar do inventário. Por quê? Porque como é possessório, a gente precisa fortalecer a posse. Vamos ver o sexto, conforme foi, a gente faz a juntada, né? A gente faz a inclusão. Sendo assim, por razões de vigência, O inventariante Roberto não detém um diálogo familiar O que criou lá com as informações e gestões. O que que eu faria? Eu tiraria esses seis e subiria o parágrafo. Ficaria no mesmo. Por quê? Porque o assessor... É, porque o assessor que vai fazer o resumo, Ou o próprio juiz, cada vez mais difícil, Pelo menos ele vai ler, vai passar por isso, Mas não vai dar tanta atenção. A partir dos seis, o parágrafo sexto ali, A gente já tem que entrar na posse. Porque como a nossa ação é possessória, Nós precisamos provar que nós temos posse. Então não ficar batendo só na questão dos direitos hereditários, Senão o judiciário pode se livrar do processo, Dizendo que não é o meio próprio. Então vamos lá, vamos juntos aqui nos seis pra frente. Ocorre excelência que o imóvel é descrito como sala comercial. Legal. Ainda em nome tal, 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 Sempre esteve em posse exclusiva do espólio. Tá. Exclusiva do espólio. Não. Sempre... Vamos consertar aqui. Possa exclusiva do espólio, não. Sempre, ainda que em nome do senhor tal, Sempre ficou na posse da família, né? Ou na posse dos requerentes. Dos requerentes. Sempre ficou na posse dos requerentes. Dos requerentes. Dos requerentes. Porque lá no polo são dois, né? Que sou eu e o espólio, é isso? Isso, isso. Os requerentes. Olha como ficou bom. Sempre ficou na posse dos requerentes. Perfeito. Pode... Aí tira o final, né? Pode tirar o finalzinho. Tá vendo como ficou mais leve, ó? Ficou mais leve, né? Eu posso colocar assim? Pode, pode sim. Perfeito. Aí no sete. Assim sendo, a inventariante do espólio entrou em contato com os representantes no intuito de obter confirmação genuína para promover com a transferência da efetiva titularidade. Houve, então, a anuência do espólio sobre a total legitimidade tal perante o imóvel. Amparado, então, a inventariante para reaver o imóvel foi enviada a R para os Correios, para que aquela sala retomando sem recebimento. Recebimento. Quem enviou, né? Enviou. Enviou é melhor. Enviou. Será que não era bom colocar aqui, Renata, também lá do documento, entre parênteses, documento em anexo, não sei, conforme documentação, comprobatória, porque tem uma declaração. Tem uma declaração? Desse espólio informando. Ah, então legal. Fica à vontade, doutora, fica à vontade. Nós estamos aqui em uma banca de advogados, olha que legal. Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Vai, vai dar bom. Ficou legal, ficou bacana, hein? Agora, eu vejo aqui, Renata, nós não falamos de invasão. Você ficou com receio de usar a palavra invasão? Eu acho que eu falo mais para baixo, professor. Porque aqui eu descrevo como que eu retomei esse contato com o imóvel que estava... Entendi. É, é aberto. Gente, o que eu dou como sugestão aqui? Como é uma ação processória e ação processória, o judiciário, ele quer resolver de alguma forma, o que eu oriento a fazer, né? Eu oriento, sim, dar uma limpada. Por quê? Os fatos, na processória, tem que ser um resuminho. No máximo, no máximo, gente, com muito carinho, viu? Porque eu quero o bem de vocês. No máximo, dois ou três parágrafos falando sobre a história, como adquirir o imóvel. Os fatos aqui, nesse momento, ele está um pouquinho cansativo. Ele está muito bem feito. Muito bem feito porque ele está explicando a história. Mas não. Como é processório, o judiciário, é briga de posse. O judiciário não vai olhar. Ah, mas tem herdeiros, não tem. Nós temos que trabalhar um pouquinho nesses fatos, a posse, né? Trabalhar melhor a posse. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que ali, nos parágrafos acima, nós já contamos o fato. Eu, realmente, excluiria isso aqui. Do nove para baixo, eu tiraria. Tiraria, porque eu vejo que a peça, a gente está dando corda para o juiz se livrar dela, entendeu? Pode ser que a pessoa que esteja lendo esqueça já do começo da história, porque foca em outra coisa. É verdade. É isso que vai acontecer, Sara Carolina. É isso que vai acontecer. O resumo, a pessoa vai começar a escrever e vai se perder. E aí, nós vamos perder ponto, né? Vamos perder qualidade jurídica. Aí, o que a gente tem que fazer aqui? A partir desse parágrafo oitavo, já falar da invasão, né? Absurdamente ocorreu uma invasão. Então, chamar atenção e nem grito. Então, absurdamente descobrimos a invasão. Já entrar na história. Porque nós já explicamos bastante ali, né? Você vê que nós já estamos no parágrafo, já indo para o... Pode subir um pouquinho, Renato. Pode subir um pouquinho. Olha só. Ó, nós já estamos no parágrafo sétimo. Já é muito já. Na verdade, do quinto para frente, o ideal era o quarto, né? Mas do quinto para frente, a gente já tem que falar do quê? Da invasão, do estelionato, que quer induzir o judiciário a erro, né? Que cria... Da lide mesmo. Da lide mesmo em si, né? Que cria situações, lude para ele tentando diálogo judiciário. Acho que já entrar nessa discussão. Porque senão, quem vai fazer o resumo, gente, vai se perder. E aí é onde nós podemos nos dar mal, né? Porque o judiciário quer se livrar do processo, ele pode entender que a gente não tem posse, pelo fato da gente ficar só falando dos direitos, como foram adquiridos, e aí a gente pode tomar uma invertida. Então nós vamos ter que trabalhar nessa peça aqui, nos fatos, até o parágrafo quinto ali. Quinto, quarto. Legal. Explicar a origem do imóvel. Mas a partir do quarto para o quinto, tem que ser só posse. Sempre tivemos a posse, cumprindo a função social da propriedade, um absurdo, ocorreu invasão, para a peça ficar mais limpa e a gente chegar ao objetivo que a gente quer. Entendeu? É porque, na verdade, professor, assim, o que a gente tinha feito nessa redação é muito chato quando envolve matéria sucessória e outras áreas. Porque, assim, a gente tentou resolver, eu e esse meu irmão, e a gente descobriu que, na verdade, a gente estava lidando com uma máfia naquele condomínio. Por quê? Porque a mulher que invadiu já foi advogada do condomínio, o síndico não emite os boletos em nome do espólio da minha avó, então fica aquele rodízio, parecendo que um apoia o outro. E aí eu fiquei com medo de, na verdade, às vezes, conseguir até eliminar e ser reintegrado na posse, mas por algum recurso, alguma coisa, ser derrubado. Eu sei. Se eu não explicasse isso no início... Mas sabe o que acontece, Enata? Quando é um caso pessoal, advogar em causa própria é muito difícil. É isso que eu estava falando, porque a gente sabe muito dentro da história. Não é verdade? Sabe o que está acontecendo? Não tem mais direto. É. Na verdade... Porque a gente já alterou os fatos, né, Reata? A gente alterou. E, gente, com muito carinho, está muito bem explicado, parabéns. Está muito bem explicado. A questão não é, não, a didática está perfeita. Mas eu quero o bem de vocês. E o judiciário, hoje, é um jogo de xadrez. Nós temos que aprender a lidar com ele. Eu falo que o judiciário é que nem o carro a álcool há muitos anos atrás, né? Hoje o carro é flex, é diferente, mas você tinha que ligar o carro, esquentar o carro, para depois sair com ele, senão você não conseguia dirigir o carro, ia falhando. E o judiciário virou isso, né? Se a gente não saber conduzir, lidar com ele, para que ele se livre do processo é muito fácil. A ação possessória é uma ação cansativa, uma ação pesada. Então, é legal falar em dois, três parágrafos, a história, mas depois já entra na posse. Porque, senão, o judiciário pode dar uma improcedência alegando, olha, você tem direitos editários. Então, não há o que se falar em posse aqui. E hoje, cada vez mais, e ainda mais... A pessoa... Perdão, eu só queria perguntar para o senhor o seguinte. Nesse, então, parágrafo, eu já falo que eu tentei reaver o imóvel, e que, na verdade, eu descobri que o imóvel estava ocupado? Você pode falar até invasão, porque, de fato, quando é invasão... Invadido. Invadido, né? Então, o que eu faria aqui, a partir daqui? Nobre excelência, data vênia, peço sua atenção, o jeito é de vocês. O imóvel, absurdamente, foi invadido, tá? Ou o pior estava por acontecer, né? Nobre excelência, o pior estava por acontecer. O imóvel foi invadido, sabe? Chamar atenção mesmo, né? Deixa em negrito invasão, negrito, coloca lá um risquinho. Por quê? Porque, para o judiciário, chamar atenção do juiz, se realmente ele é um juiz mais conservador, mais atento, que lê, ou o assessor que faz o resumo, né? E o bacana dessa palavra invasão, porque, de fato, ocorreu invasão, né? E ela também vai chamar atenção do judiciário. E eu sempre falo que o judiciário não é um robô, então ele não é neutro. Então, se o judiciário já teve um imóvel na vida invadido, o juiz, a juíza, essa palavra invasão, até a psicologia explica isso, vai entrar no psicológico, vai entrar no consciente. É, não tem jeito que troca, é, é, afinal de contas a gente está falando de humano, né? É, não tem jeito, como ele é humano também, vai entrar na mente dele, dele ou dela, né? Nossa, uma vez invadiram o imóvel, meu Deus, já vai olhar vocês com outro olhar, né? Já vai olhar as partes dos autores requerentes com outro olhar. Então, é interessante chamar atenção, sim. Tchau, tchau.